Essa você só ouve aqui Estorqui e te espremer até o fim Danapes molada na cena a gente queima sim Polícia na rua que causa repressão por Tim Game, marijuana eles não podem descobrir Se não vão lhe estorquir, te espremer até o fim É só sua escolha, pra que os caminhos se abram Quantos ficaram pra trás na estrada Babylon Ford caiu um que de conversa estava Sempre o mesmo zum zum zum, viu, ratatata Cê tem que ter disposição pra viver Ter um limite onde vai se envolver Porque na rua eles resolvem com as armas Siga sempre seu caminho com a tensão dobrada Grito! Pra ter proteção só não basta ter fé Na lei do homem que pode faz tudo o que quiser É ter poder na mão e pra onde vai, rapaz? Siga no mais alto se não segura, mas cai Quem se segurou, quem se assegurou, bem liquidou O mal trouxe amor, se fortificou, se manteve na dor Mantendo de fé, mantendo equilibrou Valorizando o que a vida me deu, não os seus tiros Tchau! 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 Obrigado.